Olá pessoal, e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de pesca magnética. Faz dias que nós estávamos parados, nós voltamos, as atividades, não é? E hoje vamos ver se a gente encontra aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Aqui é o lugar que a gente já veio outras vezes aqui, encontrando muitas moedas, mas hoje vamos ver se eu vou comprar alguma coisa. Então eu quero só pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E quando você estiver assistindo o vídeo, deixe o joinha, ele é muito importante para o canal. Também compartilhe para um amigo, para fazer nosso canal crescer. E vamos lá, né, Marcelo? Vamos lá. Agora, hoje tem o quê? Eu só não sei se você está falando e está gravando, porque está muito baixinho a sua voz. Nem eu estou conseguindo ouvir, mas eu estou ouvindo as suas mentiras, gente, dizendo que comeu café cunhão, carne, essas vezes com carne tão caro de jeito que está, eu acho que a carne dela foi salão, né? Não, eu falei café cunhão, não falei em carne. Falou em carne, não foi? Poxa, eu estou ouvindo demais. Eu estou sonhando com carne nessa época. É, rapaz, a situação está difícil. É difícil que eu sonho. É, eu sonho. Eu quero que vire realidade. E vindo assim desse jeito, não dá para comprar carne, ó. Gente, o Câmara do Céu, hoje, ele está com toda a sorte do mundo, ó, é. Já comecei ganhando pedacinhos de ferro velho. Eu não gosto, ó, é. De ganhar uns... Não, eu não gosto, não. Não gosto, não. Não gosto, não. Ganhar ferro não é comigo, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Valendo, gente. Não, não, não. É brincadeira. Dizer que o Câmara do Céu gosta de levar ferro, rapaz, conversa do nada. Ganhar, rapaz. Ah, ganhar ferro. Ganhar, meu amigo. Rapaz, eu já estava aqui com problema mental já. E eu tudo ele leva... É o pé da letra, né? Eu digo, pronto. Vamos lá, né, gente. Imagine, imagine que esposa eu tenho, viu? Dizer que o Câmara do Céu gosta de ganhar ferro. Rapaz, não faça isso não, rapaz. 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 É, a moeda dela e os ferros são meus, né? Tampinha de garrafa, né? É por isso que eu gosto de ganhar ferro. Olha, gente. É, mas parece que é só até dele, viu, gente? Sim, mas... Parece que é só até dele. Tem o outro lado que morreu ainda, rapaz? Sim, veio, veio, não. Só para ele. Mas é assim mesmo, né? Sim. Ela vai lançar de novo. Ela vai lançar de novo. Para destinar alguma coisa. A mãozinha. A mãozinha. A mãozinha. Pronto. Tudo meu, né? Tudo meu. Bom, gente. Como eu fiquei desse lado, não deu nada. Sou dada com a Maricel. Eu vou me dar de novo lá. Fazer isso melhor, né? Vê se sai a mãozinha para mim. É, para você, né? Vê se o seu cofrinho ganha alguma coisa também, né? Já disse mesmo. Mas se não ganhar, eu vou botar. Eu boto lá, né? Eu boto lá no cofrinho. E aí, gosta de estampar esse mesmo. Eu não tenho dúvida. Você não diz que o cofrinho da Cris agradece? Ah, gente. Para falar comigo que eu ganho ferro, gente. Está vendo? O YouTube não tem problema. Agora, quando eu vou dizer que posso botar moeda lá no cofrinho? O cofrinho da Cris. Ela não gostou. Você está vendo? É a moeda que eu vou tirar da Cris. Sim, gente. O que foi que eu disse? Botar moeda lá no seu cofrinho. Moeda? Você pode botar moeda lá no cofrinho? Pode. Então, eu vou botar. Pronto. Está certo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ela foi tão perto que eu não sei se vai chegar a moeda para o seu cofrinho, não. Viu? Mas, às vezes, está aí. É, às vezes, né? Às vezes, está pertinho. Não está distante, né? E quem sabe? A gente já está com os capacetes ali. Quem sabe venha uma moto. Só que moto não cabe no cofrinho, não. Viu? Vamos lá, né? Que não é o seu. Nada, nada, nada. Nada, nada. O outro lado. Isso aí é policial, é. Tiraria aí. Tiraria. Está vendo aí as moedinhas para o cofrinho da dona Cris? Olha, mas essa não serve, não. Serve, não. Ah, serve, não. Estragada. É, gente. Muito. Deixa eu ver aqui. Ela está de luva e fica difícil tirar. Olha, gente. A situação da moeda, gente. Isso aqui, olha. Uma cantiga aqui dentro, olha. Isso aí, olha. Teve essa outra aqui também, hein? Mas é 25 centavos. 25 centavos descascando. Não serve, não. Olha aqui, olha. Está velhinha, muito tempo. Vem? É, mas é assim, né? É uma pena que você não pode dizer que o seu cofrinho agradece. É uma pena. Mas vamos jogar na frente para ver. Vamos jogar na frente para ver se é uma moedinha melhor, né? Vamos ver se eu jogo mais longe, né? É, vai lá, vai lá, vai lá. Foi mais distante. Tá. É, parece que o inhame está fazendo efeito. Sua palavra carne. Carne. Sua palavra carne já deu efeito no... Quer dizer, quer dizer, é o músculo reagir. Quando disse carne, é o músculo que começaram a reagir. Mas nós esperamos aí que os clientes... Os clientes já estão tratando de cliente. Não é cliente, não, rapaz, é os seguidores. Os seguidores. Eu sei lá. Eu espero que os nossos seguidores mandem carne para a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ver se eu jogo uma coisa. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Nem para eu, nem para tu, entendeu? Está vendo, né? As moedas se miram. Foram-se embora. Mas ela vai jogar de novo, olha lá. Já, já. Está difícil. Mas quem sabe, quem sabe. Ela está dando nó direto nessa corte. É, é, cada vez. Olha, gente, vamos ver se ela teve sorte. Já tem quase uma hora, né, Camusélio? Já. Não dá, não dá nem para fazer um lanche. Nem um cafezinho. Nem um cafezinho, rapaz. Só saiu 50 centavos bom. E aqui, não dá nem para tu. Não é 50 centavos. Não é 50 centavos. É 50? É 50. 50, é? E uma velha que não presta, né? E uma antiga. A cidade tem tanta moeda antiga, né? Tira aí, Camusélio, aí. Para ver se tu consegue. Hum. Está difícil. É? Gente, a gente pensa que é inox. Tá. Mas ele enferruja. Quando enferruja, fica difícil de tirar a roda. Eu posso ficar com essa? Essa é minha, né? É sua? Essa é minha. Ah, mãe? Agora, essa aqui é tua. Essa aqui que está com ferro, né? Enferrujada, né? Não preste. Não preste a minha, né? Tá certo. Eu vou guardar para você, tá certo? Não, eu não dei a minha, né? Não, eu guardo as duas. Mas você não tem bolso. Eu não estou vendo você com bolso. Então, eu guardo. Então, eu tenho bolso aqui, eu guardo, tá certo? É, mas eu vou guardar aqui. Tá certo. Então, eu vou guardar aqui. Vou ver se eu não tenho força para jogar no giro. Vamos lá. Vamos lá. Não, aqui tinha muita. Antes do Pix, né? É, mas com esse tal de Pix, gente, ficou difícil para a gente. Parece que vai ter que tornar o celular para ver se ele sai, né? É, joga o celular dentro da água e vê se vem o Pix, né? Não tem nem tampinha. Nem tampinha. Rapaz, que dificuldade. Mas é assim mesmo. Mas ela vai jogar novamente para a gente ver. Vamos ver o que é que sai. Agora vai jogar, né? Vai jogar para ver se vem alguma coisa. Benza esse bicho aí, vai. Benza ele aí dentro da água. É, ela tem que sair, né? É, é, é. Pronto, já foi. Dentro do jantar, né? Do jantar. É, mas a dura ele já se encontra. Não existe isso aí. Benza ele para amolecer, né? Não, então... E não adianta também, né? Não adianta. Então, joga aí para ver se esse bicho traz alguma coisa, vai. É, é, é. Dureza não é nada, viu? Dureza no ima e dureza no que sai. No que sai. Está difícil. Está difícil a situação. Não é que ele está aqui puxando aqui a corda, para ver se vem alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. Se tu teve sorte, se... Você foi eu, né? Se foi eu, isso foi tu, né? Eu. Vou levantar, vamos ver. Vamos lá, né? Eu já vendo que ele vai dar o trabalho. Seu amor é dito. Olha, meu Deus do céu. Olha. Vê, vê. Uma amor é dito. Rapaz, estação das moedas tão difícil. Mas, estação das moedas parece que é um rabaro por aqui. Rapaz, são muito antigas. São muito antigas, né? Foi dando a sério para que a gente fazia aqui, né? Exatamente. Só tem uma moedinha. Uma moedinha mais... Mas, essa moeda nem fechou, ela fechou também. Cuidado, porque a moeda só tem que cortar, né? Porque, essa moeda não presta, não. Ela está muito estragada. Ah, gente. A situação, olha lá. Olha aqui na minha mão, aqui. Isso. Não dá mais para aproveitar. Não tem nem a mínima condição. Tem, não. Nem passando. Se passar bombril, não presta. E se botar dentro do... Do limpador... Também não presta. Não presta, porque ela derrete. Então, vamos jogar novamente, né? É, vamos jogar, fazer se sair alguma coisa, né? Vamos lá. Manda ver. Pede aí uma bicicleta. Eu quero que saia uma bicicleta ou uma moto. Vamos lá. Mas, desse jeito, não sai, não. Você jogou, fez uma culpa. Você jogou para trás. É a falta de prato, que é mesmo, filha. Você jogou que essa bicicleta está morta? Tá. Tá. Está muito difícil. Rapaz, eu não sei nem como é que estão essas gravações aqui. Porque eu estou olhando essas gravações aqui. E estou olhando aqui dos dois contadores. Eu nunca vi acontecer isso aqui, então... Então, vai lá. Ei, percebe? Está aqui. Não tem nada. 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 E o outro lado, não tem nada também. Não tem nada. Então, vamos dar uma paradinha, né? Por aqui. Vamos para outro lugar, né? Vamos procurar um lugar para ver se sai alguma coisa para você. Está me sinto. É. Por quê? Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Se gostaram aí, dá aí uns 10 mil likes para a gente. 10 mil likes. Nós estamos satisfeitos com 10 mil? 10 mil. Satisfeitíssimo, né? Exato. Então, gente, nós queremos 10 mil likes neste vídeo. Agradecemos muito a vocês. Olha, garanto a coisa. Eu vou pular os 10 mil likes, eu vou botar o joelho no chão e orar para vocês mais ou menos umas 3 horas de joelho. Está certo? Ora junto. Tu faz isso? Faço. Quantos pais nossos tu vai orar? Eu não sei. Não sei quantos pais nossos dá para orar. Eu tenho 3 horas. Está certo, gente. Muito obrigado. Muita paz, saúde, felicidade. Vamos desculpando aí as brincadeiras. Eu, mas o canal Dimas e Cris é divertimento. Exatamente. É um canal para a gente se divertir. Diversão. O que a gente faz. Então. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, levando paz, saúde e felicidade para todos. Amém.